Situação muito complicada desde a tarde de ontem, permaneceu durante noite com trânsito caótico, madrugada e manhã. Vamos agora ao vivo conversar com a repórter Elaine Cortes, que está no centro da cidade, que acompanha a mobilização de motoristas e cobradores de ônibus em frente à prefeitura. Qual que é a pauta dessa mobilização, Elaine? Bom dia pra você. Bom dia, César. Bom dia a todos. De acordo com a categoria, essa mobilização é porque eles pedem a redução, o fim do plano de redução de frota e o pagamento da participação nos lucros e resultados. Eles também pediriam a manutenção de postos de trabalho dos cobradores. Porém, a prefeitura, ela levanta uma outra hipótese. A hipótese de que as empresas estejam insatisfeitas. Nesse momento, eles estão bastante alterados aqui. A gente pode perceber que eles estão bastante alterados aqui. Inclusive, com essa alteração deles, fica muito difícil de um profissional de jornalismo correto, competente como a Elaine Cortes desenvolver e praticar esse trabalho. E fica muito difícil, inclusive, de que eles possam, agindo dessa forma, conseguir alcançar os seus objetivos. Na verdade, a Elaine não está conseguindo, inclusive, nós estamos ao vivo trazendo a informação para o telespectador, informação importante que, inclusive, pode ajudar e muito a classe trabalhadora para tentar resolver esse problema, esse impasse junto à prefeitura. Agora, o que a Elaine estava querendo dizer é que existe um impasse muito grande entre as empresas e a prefeitura. Foi o que o prefeito Bruno Covas disse em entrevista, ou, pelo menos, deixou no ar essa suspeita de que, por trás dessa manifestação dos trabalhadores, as empresas possam estar, porque os contratos que estão vencendo, ou que já venceram, e que eram de 20 anos de duração, eles estão propondo uma redução no tempo desse contrato, um tempo menor. E que essas empresas de ônibus insatisfeitas estariam colocando, ou mobilizando esses trabalhadores para que estejam à frente desta greve, para que os interesses dessas empresas de ônibus sejam atendidos. Então, tudo isso, a gente não sabe quanto tempo vai durar, esse impasse, essa negociação, para que tudo seja resolvido e para que o trabalhador, para que o cidadão de bem tenha o direito a usar o transporte coletivo.